Estamos chegando com mais um programa Novo Sem Corte, aí! Olha só, olha só, olha aí! Todos entramos em definitivo agora, a arquibancada hoje já tá cheia, água coca latão rolando forte ali já, pessoal já falando em propérios, que gostoso hein gente, que gostoso, sejam muito bem-vindos, mais uma lá, não aguento mais, não aguento mais, como é que você tá? Ah, daqui tudo certo, Marcão Nascimento, também não aguento mais, mas seguimos aguentando, quanto mais espera, menos tem que esperar. É isso, acho que isso é um bom ponto, acho que é um bom ponto. E Torokimura, como é que tamo aí? Ei, 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 tamo com essa loucura toda, né? Quase deu aquele gato hoje na gente, né, Toro? Aquele famoso gato da memória caótica, né? Tô perdido, feriado no Coronga, no desembrego, eu não sei que dia que é hoje mais não. É isso, foi isso, me fudeu um pouco, confesso, que pra lembrar o dia que era hoje também foi difícil. E aí, Daniel Pinheiro, como estamos? Estamos aqui, vencendo o Coronga, porque fiz o teste essa semana, deu negativo, estou livre. Tá limpa? Tá limpa, Rodrigo Santoro? Estou limpa, Santoro, Filins e outra. Estou à procura de outra pessoa. Estou à procura de outra pessoa, que agora, igual o geninho do Remy, eu só vou revelar quem eu estou à procura no final do programa. Vou dar dicas no meio do programa, você vai até falar quem é essa pessoa que o Daniel tá procurando no final do programa. Primeira dica, hein? Não, não, primeira dica, é um cantor. Primeira dica, já dei. Vamos lá, hoje é o cantor. Prendendo audiência, Brasil! Então, tão pedindo cassinão já, tão pedindo cassinão. Cassinão! Pessoas já estão perguntando se o Ok Duda está do quarto do Albert Einstein hoje, novamente. Estou aqui no meu sofá da sala aqui. Ciro libanês. É, já perguntam também se hoje a gente vai premiar o primeiro Franja Diamante Black Diamond da pirâmide do BSC. Eu já estou com a minha aqui, ó, Franja Total Flex já está aqui, né? Barbearias Gourmets, patrocine. Ah, a gente fez aquela pirâmide gostosa, passa pra duas pessoas, que passa pra duas, que passa pra duas, que passa pra duas e vai ser lindo, né? Você vai enriquecer com isso, né? Vai ganhar cruzeiros da MSC pra Balneário Camboriú, né? Cruzeiros de três dias, né? Vai ser muito gostoso. Que é uma das melhores ciladas do brasileiro. Que delícia. A praia de Balneário Camboriú, que é conhecida pela qualidade da sua areia e da sua água, né? Você vai pagar em 27 vezes um passeio horrível. Ah, meu Deus, eu gosto muito. Aqui vale a pena. O Brasil fala que o navio é com a famosa tigrada, que é meus meninos, né? A galera de onde eu nasci ali, o pessoal da cachocha, que vai vomitar na piscina, né? Isso eu já presentei, já. Foi muito bom, né? Aconteceu num dia, a piscina ficou dois dias fechada por causa de um rapaz que estava altamente embriagado, né? Não me diga não, Brasil, vamos ver aqui o que mais temos. O tempo de atrasada, o tempo de pegar cerveja, que bom. Tá vendo? Conseguiu chegar a tempo, a Bia agradecendo ali, conseguiu chegar a tempo, estamos aqui pra isso. Olha aí. Pessoas perguntando se precisa de título de eleitor pra participar. Não, aqui é só patifaria, picardia e sacanagem, tá certo? Olha lá. Às vezes precisa, às vezes precisa. Às vezes precisa. Se pedir é golpe, não dá não, hein? É, se pedir é golpe, não dá. Quem só quer o seu corpinho, só, tá certo? Eu acho que é preciso. Se a pessoa pergunta se precisa, aí eu passo a exigir. Se a pessoa não pergunta, eu passo a batida. Você vai falar, ah, precisa, precisa, cadê? É, deixa quieto. Exato. O Fernando fala que quem tá cuidando do boteco aqui sou eu, então não precisa de título de eleitor, só precisa de meia doze de chocolate e pã. Rapaz, me conhece. Chocolate e pã, né? Esse viola eu não conheço. Mas deve ser pior que o pã, então eu gosto ainda mais. Não, você já comeu a pipoca de chocolate do pã? Putz, isso dá caganeira, hein, rapaz? É isso que eu ia falar, mano. É isso que eu ia falar, velho. Olha, isso dá um desarranjo, rapaz. É bom, sabe onde eu ganhei, mano? Eu ganhei uma vez que eu fui no programa lá do... Da Rede Brasil. Eu gosto disso, cara. Eles patrocinam a... É, é. Foi no programa lá do... Maravilhoso. Como é que ele chama? Eu esqueci o nome desse. Eu não lembro, eu não lembro dele, eu não lembro. Festa de Júnior e Vê Sobral. Vê Sobral, Vê Sobral. Um abraço pra Vê Sobral, saudades. Ele é uma gente boníssima e aí estavam tendo promoção lá. Ele ganhou uma caixa, ele falou, velho, eu tenho doze dessas em casa, top pra vocês. Mas dá uma cagueta, velho. Porque não é qualquer um que consegue comer, não, viu? Se tem que ter, tem que ter gabarito pra comer. Vê Sobral tava até mais mágio, né? É. É. Depois que ganhou a caixa. Não, você come com velocidade, eles já tem que comer preparado pra tudo, né? Você não pode comer na rua. Não é qualquer um que come, não, velho. Não é qualquer um, não. Também que é legal. Eu gosto quando ele tá quentinho, que daí o chocolate junta com o papel alumínio, você tem que comer lambeio. Isso, isso. Não é qualquer um. Então eu gosto que você pega o espírito da coisa, entendeu? É de... A vagabundade, o chocolate vagabundo, a delícia dele, é que ele se funde com metais pesados, entendeu? Ele se funde com o alumínio que tá na embalagem. Se for pensar que a parte do chocolate que derrete é a gordura, esse chocolate é só a gordura. E outra, esse chocolate é muito mais o plástico que tá no caminho do guarda-chuva do que o próprio chocolate, entendeu? É aquele plástico que foi usado num tambor do acidente de Césio de Goiânia, entendeu? Esse plástico foi utilizado pra fazer o guarda-chuvinha. Então assim, essa delícia e a magia do chocolate da pãe... Você sabe que o chocolate ruim, o chocolate popular brasileiro, ele é igual ao cinema europeu. O cinema europeu é ruim. Você sabe que é ruim, é chato pra caralho. Aí você vir e fala assim, se esse filme europeu eu não senti a hora passar, ele é bom. O chocolate brasileiro ruim, ele é assim. Se você não sentiu o açúcar, você fala, pô, esse chocolate é bom, velho. Mas se você pega aquele guarda-chuvinha e você fala, hum, que gostinho de mascavo, aí você fala, hum, esse é ruim. Esse é ruim mesmo. Entendeu? Ele não passa no selo. Eu gosto daquele... Se eu não sentir o céu da minha boca queimando feito de abo verde, é porque não é de qualidade. Ah, mas aí também, mano. Eu gosto daquela coisa oxigenada mesmo, aquele negócio... Que isso, açúcar pura mesmo. Ah, uma delícia. Só dois recados aqui rapidamente, antes de a gente começar no nosso tema. Marido da Bia Lopes, por favor, não saia da sala. Por favor, fique aí. Aproveite esse programa, porque no final eu estou te rogando uma praga positiva. A praga da Bia. Hoje vai ter chinelada, entendeu? Então assim, você terminando de ouvir, hoje a chinela vai cantar. Você tá entendendo? Hoje, meu amigo, eu vou te... Olha, eu te ofereço pelo... Um dólar. Pelo as fortes do universo, olha, a melhor ereção da sua vida, entendeu? Então não saia dessa sala, assista esse programa, que hoje a chinela vai cantar. Olha o coach. E o Saul Arará, que é quem falando, eu te amo, Neugebauer. Neugebauer que conseguiu fazer uma barra napolitana horrorosa. O pior chocolate que eu já comi na minha vida. Neugebauer, tá de sacanagem com a minha face, né? Neugebauer. Às vezes você não tem na sua cidade, tá na curiosidade de como é que o seu gosto, pega uma vela, 7D, e morde. É o que mais gostoso. Pinta ela de três cores, hein? É o Gebauer, velho. Faz um napolitano e morde essa merda, é a mesma coisa. Nome de zagueiro holandês, né? Ei, Gebauer. A vela deve ficar mais gostosa ainda. Bom, hoje... Saudade do Saulo, inclusive, hein? Nossa, o Saulo Arará também. Ô, Saulinho, pô, aqui depois eu mando abraço pra todo mundo, não saiam daí. No ar. Hoje falaremos sobre fantasias. Você que tem mente podre, não é de putaria. Tem um pouquinho de leve, a gente vai falando de leve. Ó, fala de fantasias. Festa, fantasia. Fantasias, parafesta, fantasias em geral. Fantasia no ar, porra, seria um belo link. Não fizemos, né? Esse link aí, mas seria bom. Seria bom. Mas depois a gente puxa um pouquinho no final, que eu acho importante. Bom, você já ouviu a gente e já tá cansado de saber, eu só peço duas coisas. Você vai dar uma chinelada em nós ali, pô, não segue no Spotify ainda, vai lá e segue. Não segue no Dizel, vai lá e segue. Bota pra ouvir o dia inteiro. Mesmo que você não ouça mais, bota pra ouvir lá, clica lá no Play e deixa. Deixa passar comercial do Matheus e Cauã no Cruzeiro. Deixa passar comercial do Wesley Safadão, do novo disco do Chão de Avião. Foda-se, deixa passando. Avião. E deixa pra falar. Ajuda a nós, entendeu? E passa pro amiguinho, entendeu? É o nosso clube e no DBSC até rima. Você vai se tornar um franjudo Black Diamond e passar pra frente a palavra do BSC. Eu já estou pra mim, ó. Isso, ou seja, o Daniel já foi premiado, né? O carro rosa tá chegando na casa dele essa semana, né? É um carro que chega com uma franja, uma franja no parabéns. E o carro que tem franja. É, e a presilha dourada aqui, ó, pra você pôr na franja assim, ó. Pá, que você põe a presilha dourada com a foto do Raoni, Kawaii, em mangá. Exatamente, exatamente isso. Bom, você pode virar patrão também. Uhum. Como tem cor de ponto com barra patrão, tá certo? Vai lá, chinela com uns tostões. Até mandar um beijo pra Pamela, que mandou mensagem se diz. Fala, Marcão. Pô, desculpa eu não ter ajudado mais. Tava foda, mano. A gente tá ligado, tá tudo certo. A gente arrumou emprego agora, que vai voltar a participar do rolê. Exatamente. Um beijo, meu irmão. Vai lá, chinela. Vai lá, um beijo. Dá um beijo na chinelada. Não deixem as minhas intimidades, tá certo? Dá uma chinelada no programa. É isso. Fala, manda um abraço pros patrões no pique, Daniel. Mas eu não tenho os patrões aqui hoje, menino. Sabe o que aconteceu? Tá na pauta, né, bebê? Tá na pauta. Eu não tenho a pauta, menino. Eu tenho a pauta? Você acha que eu tenho a pauta? Eu não tenho a pauta, menino. Eu acho que você tinha, mas tudo bem. Eu não tenho, menino. Mas olha... Nesse momento aqui, ó. Nesse momento... O WhatsApp agora me mandou aqui gostosamente a pauta. Eu não sei por que eu tô emitindo esse cara ainda. Pauta, menino. É gostoso, né? É gostoso, menino. É gostoso, menino. Eu acho legal que a pauta, ela é inclusiva. Ela tem pessoas de todos os estados, todas as regiões e todas as sexualidades como você, né? Não, não sou, não. Como eu não quero. Menino, não, não. Jamais, menino, não. Jamais, menino, não. Não sei se eu vou prestar uma homenagem a ele aí. Só que a gente tá falando de fantasia. Essa é a fantasia do PinkySign. E ele que tá lá. Família, você tá comemorando já. Saiu a pensão do Google. Ó. Uma homenagem pro Google é legal, hein, Daniel. Gostei, gostei. Uma homenagem pro Google. Eu acho bacana, hein. São os patrões aqui da Promoarte. É o seguinte, PinkyPay. Rodrigo Oriano, Ricardo Chuno, Guilherme Osa, Paísio Fernando Macedo, Johnny Duta, Guilherme... Olha, o Gui Balbinotti. Se eu faço é Conrado. Conrado, olha, o Conrado eu conheço bem, viu? Conrado. Mas não é esse outro, Conrado. Apoia-se. O da Sorvetão. Sorvetinho. Apoia-se. Paulo Mespim, Daniel Barreto, José de Almeida Ferreira, Gustavo Silva, Wellington Araújo, Inicial Santos, Jeff Oliva, Felipe Gamael, Jornal do Bofim, Guilherme Augusto, Matheus Marinho, Vangatá, Segunda, Tami, Trove, Faustino, João Carlos, Jocis. Olha aí. Fórmula 1 do Google. Obrigado, gente. Vocês que apoiam a gente. Valeu. Oi. Quase perdi a voz, Gu. Você usa algum tipo de interpensate? Não uso mais. Eu fiz o teste do Covid. Você não testou pra Covid, mas o Ponto Ascon, você deve ter testado positivo de um jeito. Com certeza. Aqueles testes lá pra eu colei. A única parte do CFC que eu colei foi o psicotécnico. Como é que você tá ficando psicotécnico? Não sei, mano. Que isso. Na hora do risquinho lá, eu engatei e fui. Eu falei, mano, é risquinho até o final. Puta, tinha um risco que eu tinha que fazer assim, né? Tinha, tinha. Falando, na hora que eu vi, eu tava fazendo um cabelo encaracolado que eu fui trazendo pro meio. Eu não percebi que era duas retas. Eu acho que eu já contei essa história aqui, quando eu fiz o CFC, mano, tem um cara que bugou do meu lado, assim. Em Guarulhos tinha uns testes com a galera, o psicotécnico, todo mundo, era uma turma. Também você fez o teste do psicotécnico na Capes, né, Daniel? Aí tinha aquela imagem do cavalo, pra você juntar. Onde é a pata, onde é o rabo do cavalo, o orelha. O rabo do cavalo. O cara põe na testa, tá ligado? Tá bemzão. Eu olhei pro cara, mano. O cara tava com uma cara de peixe, assim, do meu lado. E eu olhei a folha, assim, ele travou, ele bugou, assim. Só que quando o cara olha pro chão, assim, tipo, caralho, velho. Não sei. Vamos pra notícia do dia? Começamos a falar de fantasias agora. Fantasias. Capelino, traga a notícia pra gente, por favor, com qualidade. É aquela que ele é. Hoje temos notícias, Marcos. E a notícia diz. Homem usa a fantasia da morte para expulsar idosos da rua no interior de São Paulo. Ô, louco. Ô, louco. Esse é um gênio, hein? Caralho, aí... Empreendedor, hein? Empreendedor. Eu gosto, eu gosto. A gente tinha feito já uma campanha, né? Eu não lembro se era o Cata Véio, se era o Espanca Véio. Eu não lembro exatamente o nome. Era o Cata Véio. Era o Cata Véio. Mas era pra levar o véio pra dentro de casa, que ninguém não. Isso. Então, assim, às vezes... Tem até uma ideia do Niogra também, que ele falou, cara, passa um rodo, quebra uma bacia cinco meses em casa. Com tranquilidade ali. Entendeu? Evitando sair de casa e tal. Velhos caem, a gente já sabe disso. É só soprar, né? Agora, usar fantasia, eu já gosto mais, já. Eu já gosto. Você vai guiando o velho até em casa, né? Exatamente, pô. E aí, o que aconteceu? O bom é que o velho assustado dá um piquezinho. O velho ele anda naquela toadinha dele. Aí acontece alguma coisa que as custas do velho, o velho dá um piquezinho. Eu amo o corrido de velho. De morte, o morador da cidade de Mirandópolis, aqui no interior de São Paulo, foi às ruas para assombrar os idosos que andavam tranquilamente pelo município em meio ao isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Portando a icônica máscara do serial killer da franquia Pânico, que tem a bocona aqui, uma foice de brinquedo e um sobretudo preto, o morador orientava os idosos a respeitarem o distanciamento. Orientava, hein? Já levava pelo governo do estado e os orientava às suas casas. O termo orientava é muito bom. Porque o cara tá de morte, ele não tá tipo de bermuda, tá ligado? Então, assim, quando a morte te orienta a ir pra casa, você não tem muita escolha, né, querido? Então, assim, fala assim, olha, vai pra casa que eu vou te matar agora. Vamos lá? E é legal. E o legal é que... E ia ser legal se as outras pessoas fingissem não estar vendo a morte. Só os velhinhos. Isso. Isso é bom. 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 Porque é todo mundo imbuído pelo mesmo sentimento. Vamos cuidar dos nossos idosos. Talvez gerando algum tipo de parada cardíaca ou outra. Talvez. Mas, no geral, a gente salva mais, né? Vamos fazer uma média móvel. Uma média móvel tá bom demais, entendeu? Porque quem tem parada hoje ia ter semana que vem. Então, a gente só também tá adiantando um problema. A gente tá adiantando o tratamento. Já bota pra cuidar na hora já, já fica legal. Né? Sim. Não, rezando. Rezando pra que dê certo, entendeu? Mas ele só fez isso e não conseguiu matar ninguém. Então, a cena inusitada chamou a atenção das pessoas que passavam pelas ruas da pequena cidade e fez com os moradores que passassem a gravar o homem fantasiado. No registro de vídeos, é possível vê-los se aproximando dos idosos e fazendo um sinal pra que eles fossem embora das ruas da cidade. Então, pra quem não tá vendo o vídeo, ele fez meio que um sinal como quem tocasse um ligado, literalmente, pelas ruas da pequena Miranda. Tem que um pastor, né? Tem que um pastor mandando as suas ovelhas, né? E fazendo assim, ó, com a mão, a ponta, e depois faz assim, ó. Senão, ó. Senão, senão a morte vai trabalhar. Ele definiu muito bem. Ele definiu muito bem. Então, como um pastor, e usando a sua força de cajado, ele pastoreava aquele rebanho já de cabeças brancas. É, que são quase ovelhas, né? Se tosar, a matéria preta é quase a mesma. Ovelhinhas, ovelhinhas precisando de um pastor. Menos móveis, né? Digamos, menos móveis. E se uma cair ali também, é um efeito manada ali, que vai um cair em cima com o outro. Realmente, é bom até pra depois recolher todos eles e levar pra algum canto, né? E é bom que tem um leque também de fantasias que dá pra fazer isso, né? Põe uma morte, põe um Jesus, põe um Jeová, põe um Buda ali. Cara, pegando... Um Valdomiro. O Jesus a gente vai recuperar daqui a pouco, porque tem uma... Nossa, meu Deus, Jesus é uma fantasia ótima. Mas até porque deve ter um cara do Paraná que se fantasia de Jesus há 40 anos. Mas, além disso... Além disso... Ia ser legal. A coisa é que em São Paulo não dá pra fazer, porque em São Paulo não existe amor. As pessoas não sabem brincar. Mas você fazer uma noite do terror combinada em Mirandópolis, assim... Combinada só com a galera que vai participar, ia ser muito engraçado. Muito engraçado. Você faz na prefeitura, você faz o Castelo dos Horrores, ninguém vai saber. O cara vai lá pagar uma conta, sacar um dinheiro na prefeitura, meu amigo. Na hora que ele vê, tem um anão, Hellraiser, ficando um escote na mão, a senhora falando eu vou te matar, meu amigo. Não tem ninguém que fica ação. É o cara que... Eu tô falando daquelas cidades do interior que o pessoal filma claramente um balão soltando fogos e fala, mamãe é o acopalipse. Maldade, maldade. Esse é quem que é meu público, bicho. Eu gosto desse pessoal também, cara. Eu me apego muito a esse povo simples, né? Simples. Vamos lá falar sobre fantasias. Vamos começar sobre as fantasias infantis, né? E não, não tô falando de uma vida feliz e nem de uma vida... Sempre com a gente. Não tô falando de meritocracia, né? Não, de forma alguma. Não tô falando de estudos e nem de ganhar o Comandos em Ação ou um Super Nintendo. Então é isso. Fantasia de criança, como é gostoso, como é fofo fantasiar criança, né, gente? Ah, mais ou menos também. Puta, mas de verdade, eu só... Criança só serve pra duas coisas, Pinheiro. É pra fantasiar e pra trabalhar, pra botar pra trabalhar no farol. Eu acho que é um conjunto tão gostoso, entendeu? É, não, claro. Se tiver os dois juntos, então... Vestida de Goku, vendendo uma bala. Olha que alegria. Olha que bacana. Fica a dica aí, né? Fica a dica aí. Mas tem fantasia de criança que é tosca também. Tipo, assim, festa junina. Você tem que pôr a criança de caipira. Ai, puta, que... Isso é chato, velho. Porque os meus pais nunca, nunca, assim, se importaram muito de me fantasiar direitinho. Então era meio, mesmo um esculacho, assim, aquele cospobre bem mal feito, assim. Caralho, você já era cospobre. Você tinha cospobre do quê? Por exemplo, tem um na lista ali que eu me lembrei, que é, por exemplo, o Jaspion. Não era a fantasia inteira do Jaspion. Era aquela mascarazinha que você ganhava do aniversário do amigo da semana passada. E uma calça de moletom cinza, foda-se. Mas essa máscara vale uma grana hoje em dia, hein, mano? Porra. E aquela de plástico. Aquela forreca. É, aquela que pedia no velástico aqui, assim, que rasgava. Que esse elástico estourava, rasgava a pele da orelha. Nossa. Na hora que vinha esse elástico, mas ele vinha numa vontade. Vinha. Tava fora a gente trabalhando ali, chateado. Na hora que esse elástico soltava, ele vinha arrancando a orelha e tudo, velho. Ele vinha bem, ele vinha gostoso. Era uma alegria. Mas você não tava sozinho nessa, não, Heitorzinho. Porque quando eu era criança, eu já contei aqui no programa a icônica... O icônico aniversário infantil que o Batman não foi. Então, uns anos depois, eu tão decepcionado que o Batman não tinha ido na minha festa, o tema daquele ano era o Power Ranger. E aí, eu não chamo o Power Ranger. Eu ativei o empreendedorismo e eu fui o meu próprio Power Ranger. Aí sim, o Billy. Não, cara, eu era o Tommy. Na verdade, era o Jason da temporada ainda. Que era o Ranger Vermelho e o Jason que era o do Topetinho. Sim, sim. E aí, então... O Jason era meio paçoquinha, né? Mas ele era da hora, eu gostava dele. Ele era meio paçoca, mas eu adorava o Jason, cara. O Jason era paçoacão. O Jason não era muita violência. Ele era do Karate. O Jason era... Era Karate chutocan, aquele que não tem muito contato. Ele gostava de uma coisa mais técnica. O Tommy já era a puta de um cara de rua. Joelhada, cotovelada. Era puta, meu, é... Também é porradeiro. Porradeiro. Não, pô. Ah, é verdade, verdade. Foi uma fantasia completa aqui. Máscara, aquela máscara de plástico. E o foda dela é que quando arrebentava uma pontinha, aí era sem volta. É igual a embalagem de Krenkraka. Irmão, aquela pontinha, ela vai cruzar a máscara de um cara. Vai perder ela por toda aquela rachadura. Porque era uma mistura de plástico com vidro, parecia, né? Que era um plástico molinho. Mas trancou, ele virava uma máscara dos ovos. Olha o que eu parecia a rachadura de casa. É um negócio super seguro de se botar na cara de criança. Super. É um negócio que não rasgava, né? Não abria corte nem nada, graças a Deus. É um negócio bem... Normalmente passava pelo Inmetro, né? Essas máscaras aí. Passava pelo teste. O teste do Inmetro, o cara olhava pra máscara e falava assim, Ah, legal. E não olhava nada, porque não tinha a menor condição. Mas essa também... Era seguro porque pra ver também era aquela maravilha, né? Porque era um plástico, todo... Não dava pra ver. Só que com umas quatro bolinhas espalhadas pelo negócio preto. Que era pra você enxergar alguma coisa. Mas também nunca encaixava direito. O olho ficava aqui, os buracos ficavam aqui. Era zoado. Ficava aqui, assim. Era zoado. Segurava a máscara pra encaixar direito. Não, é que isso era mais menina. A menininha não usava muito, cara. As meninas usavam umas coisas mais simples. Ela pegava umas palhas lá. Era Havaiana. Aí tinha as meninas que pegavam um tecido vermelho. Era Chapeuzinho. Chapeuzinho é a melhor fantasia do mundo até hoje. Pra adulto, pra criança. Isso é verdade. As minhas primas se vestiam de Carla Pérez, cara. Elas tinham um bagulho que põe a na mão assim, desenrolava, prendeando o dedo. E a partir daquele momento ela era a Carla Pérez. Imaginação, né? Talvez aí, mandando o seu recado. Mandando o seu alô. Caralho. Mas o Chapeuzinho, a gente usa até adulto. O Thomas Kennedy... Eu e o Thomas Kennedy temos uma fantasia muito boa. O Thomas Kennedy deu essa letra. Nós fizemos um navio... Olha aí. Navio da Metropolitana. Há muito tempo atrás. Navio da Metropolitana. A gente tinha que ir, cara. A gente tinha um show... Dois shows de stand-up. E tinha lá o jantar, a fantasia que os caras inventam. É uma merda. E aí, vamos lá. Ah, vocês têm que participar. Vocês estão sendo pagos. Aí, vamos lá. Aí o Thomas falou assim. Faz o seguinte. Pega uma fantasia... Uma capa vermelha aí. Eu tenho uma outra aqui. E a gente vai de narcóticos. E a melhor fantasia é uma agenda do mundo. Você põe um óculos escuro. Uma corrente. Ele colocou massa de cigarro aqui assim, ó. E uma arminha de brinquedo. E a gente foi. Qualquer pessoa... A gente ficou de óculos o tempo inteiro. Qualquer pessoa que perguntava... Vocês estão fantasiando de chapéuzinho, né? Não. Xiii. Narcóticos. Tô na missão. Podia ser narcóticos ou podia ser milícia, né? É, também. Mas narcóticos era bom. Mas chapéuzinho é a fantasia definitiva pra qualquer criança, cara. Qualquer criança. Eu tô falando aqui que o Zap se fantasiava de garrafa pra dancinha. Ué, ele tá bonito. Falou que o Zap era a garrafa. É. Desde criança a gente vê que esse negócio de fantasia é cagada. Porque eu tive uma experiência. Você tem que se esconder a criança. A escola de vocês fez passeio pra aquele pão de açúcar Kids? Não. Não, velho. Na minha época não, Zap. Tinha um espaço do pão de açúcar que era de... Pô, o Consolata que me levou, cara. Escola particular, você estudava lá também. Eu estudei lá, mas na minha época o pão de açúcar nem existia no Brasil, meu querido. Então, assim, a idade bate aqui fora. É isso. É que era o seguinte. Numa rara esperança de educação financeira, a gente fez um cofrinho o ano inteiro guardando moedinha. E no final eles levavam a gente nessa simulação de mercado. Era do próprio pão de açúcar, só que era tudo bem infantilizado, assim. Da altura das crianças, tudo bem pra elas aprenderem a fazer compra. Só que quase não tinha coisa de criança nessa porra. Era coisa de mercado. E a gente não queria coisa de mercado. A gente guardou nosso dinheiro pra comprar coisa de criança. E aí, nessa de achar uma coisa de criança, eu peguei um item que eu senti que foi concorrido dos meus amigos, guardei ali comigo pra conseguir passar no caixa. E eu comprei uma fantasia de Tarzan. Puta merda. Que é o quê? Uma fantasia. Você comprou uma fantasia no mercado do pão de açúcar mirim, velho. Caralho. A minha magreza de nove anos, chegando em casa e minha mãe falando Você não gastou dinheiro com isso? Eu falei, não, eu vou usar. Irmão, era uma tanga tão ridícula. É a melhor parte. É óbvio que eu nunca usei esse bagulho. Eu lembro claramente que isso aí virou a tenda dos meus bonecos depois. Mas aquilo já virou a coisa antes de ser vestido. Se você fosse filho da minha mãe, você ia ter usado essa tanga durante três meses. Depois desse dia. Eu aproveitei. Eu brinquei. Mas acho que ela nem cabia, cara. Era um negócio assim, completamente sem noção alguma. Mais uma vez, anos 90, manda o seu alô aí, né? Pior que... Uma tanga enfiada no rabo. É isso. Esse é o rolê. E ela não tinha a parte de baixo. Era um bagulho na frente e outro atrás solto assim. Só costurado do lado. O rapaz sexo no carnaval, meu rapaz sexo... Exatamente, cara. O rapaz sexo infantil. Ele nem fechava embaixo assim, tal, com uma fralda. Então, não dava pra usar aquilo. Eu lembro que eu botei aquilo e aí aquelas faces se dobraram e aquilo virou uma bela tenda indígena para os meus Power Rangers dominarem. É, você vê como as coisas têm metáfora dentro de metáfora, né? Uma tanga vira uma tenda indígena, né? É o tapuapu... É a metonímia da coisa, né? Ali... É o próprio Uga Uga. É o Uga Uga brasileiro. E também tinha o lado ao contrário também. Que daí eu achava até meio perigoso. Quando a fantasia era muito perfeita. Tipo, o dado de super-homem. E a criança começava a acreditar que ela era o super-homem. Sempre dava umas bolsas de uma criança jogando no sofá de super-homem. Que caía da janela. Aquela era tudo casa terra, né? Mas as crianças se quebravam inteiro. E sempre fantasiada. Se uma criança caiu de mais de uma cadeira, pode ter certeza que ela tá pelo menos com uma capa atrás. Cara, as vantagens de ser uma criança gorda é que você não tem essas fantasias, né? Fácil. Então, assim, o que eu tinha era de Fred Flintstone, né? Aí fica difícil a criança querer fazer alguma coisa arriscada, né? Super-homem-aranha eu nunca tive. Homem-aranha, barrigudinho, né? Até a menor condição, né? E quando junta dois Homem-aranha lá no hotel? Porque as crianças de hoje andam fantasiadas. Aí chega um que andou duas horas de carro com a roupa pra chegar lá e ser o Homem-aranha. Chega lá e ele encontra outro que andou três horas com a fantasia pra ser o Homem-aranha. Maluco, é uma guerra de teia. E você chega com os dois só no ouvidinho e fala assim, ó, só pode ter um. E deixa. E só tira o corpo, só. Deixa a mágica acontecendo, entendeu? Aquelas crianças. O Homem-aranha é o que pula mais alto. É o que pula mais longe. E o pior é que se o cara hoje em dia tem essa excursão do Pão de Açúcar, a criança vai pra excursão, ela volta com o Clube Pão no aplicativo instalado já no celular dela e com o cartão, velho. É, ó, 15 selo, duas pacas, uma panela, um Vitrex, né, e é difícil, cara. E já com o cartão pronto, no nome dela ainda. Um cartão de crédito pronto, dividido em 12 vezes sem juros, cara. E se bobear com umas três ou quatro pacotes de ações do Pão de Açúcar, né, porque a criança hoje em dia tem que investir na bolsa, né. Exatamente. E ainda sobre passeio de escola, o Pinheiro já citou da época junina, cara, que a gente era vestido de caipira e isso nunca dava certo. Porque os nossos pais não estavam tão dispostos assim e a gente não sabia na época. Ô Zap, você dividiu comigo a mesma escola? Quem não sabe, eu sei se teve gente que não ouviu até hoje isso, mas eu e o Zap a gente estudou na mesma escola, a gente foi se conhecer 10 anos depois que a gente estudou na mesma escola. A gente estudou na mesma escola. Eu não sabia disso. Ou por causa da diferença de idade. Mas a gente, mano, mora perto pra cacete, tá? O Zap é mais velho. É, eu sou bem mais velho, mas, cara, é, é, não, né, todo mundo vê que com essa carinha aí o Zap é muito mais velho que eu, né, foi meu veterano. É, mas a gente foi da mesma escola, cara, olha que loucura. Se fosse só festa junina de caipira, tava bom. Os filhada puta dessa escola, a cada ano, queriam inventar uma marmotice diferente Meu amigo, eu fui, sem zoeira... Mano, eu juro por Deus, tem, deve ter foto em algum lugar pra você achar essa porra. Eu fiz dança cigana num ano. Ótimo. Vai imaginando eu cigano Igor, meu amigo. Pra que você fez isso, cara? Eu era obrigado, eu era criança que ele tava sendo obrigado, e minha mãe gastava uma bala na roupa, porque era obrigado, a minha tinha que mandar fazer fora. Olha, a tristeza. Num ano, a gente fez uma música com chapas, sabe chapa, raio-x? Aquela música da Carruagem de Fogo. Olha, que maravilhoso. Maravilhoso. Com chapas, todo mundo balançando raio-x, uma coisa nojeita, você via um monte de perna quebrada nos raios-x, todo mundo balançando raio-x triste. Um ano eu fui de gaúcho, velho, uma bombacha que eu nunca mais usei na minha vida. Eu tava vestido como um garçom de churrascaria. Perfeito. Mas isso é ideia. Você dançou a chula, Marcão? Você dançou a chula? Dançou a chula no recanto? Bolhadeiras, bolhadeiras aqui. Cara, juro. Olha, a criança não merece. Da quinta série, a professora fala. Olha, gente, quem não quiser, não precisa participar. Quantas pessoas você acha da minha sala que participaram, Zá? Zero. Ah, difícil. Zero. Tem um idiota, tem um idiota. Juntando as quatro séries, deram um total de oito pessoas. Não dá. O problema dessa escola, Marcão, é que eles convenciam a gente a participar, porque é o seguinte, você tá lá dentro, você tá com a sua galera. Não, fulano vai, vou também, cabula a aula pra ensaiar, beleza, vamos participar. Só que aí, se apresenta em julho, com aquela roupa ridícula de cowboy. Ah, alô, galera de cowboy, beleza. Isso é um lixo, né, cara? Isso é um lixo brasileiro. Chega em setembro, tem o desfile de sete de setembro, eles querem a criançada fantasiada, e aí vale nota. Aí não dá. Que lixo, né? Porque aí você não vai passar o mico só pra galera que também tá de fantasia. Você vai desfilar na rua pra galera que joga bola com você, pro outro maluco da sua rua, vestido de cowboy, mano. Aí que tá. Ó, vou polemizar o barulho. Olha, eu vou te dizer que eu nunca fui no sete de setembro da escola, cara. Por sorte, minha mãe estava fantástico e isso não deixava eu ir, velho. Nossa, olha que tristeza. Vou polemizar isso aí. Vou polemizar isso aqui, porque é o seguinte, isso não é um lixo, velho. Pensa comigo, ô cidadão brasileirinho. Isso é um lixo, velho. É um lixo do bombouro agora. Não, é um lixo, é culturalmente uma bosta que não precisa, é desnecessário, velho. Pensa comigo, se... Não, ó, vamos dar o outro lado. Ah, tem que ter cultura, o cara tem que sair com cultura da escola. Tem. Mas por que que no Brasil não tem... Você pega lá os Americans, que os caras são bons nisso, não dá pra mentir. Eles têm o clube do teatro, o clube da dança, o clube da bótia, o clube do treinador Johnny, que faz os caras jogar bola. Tem o Zac Efron, cara. Tem o Zac Efron dançando. É isso. Eu quero gay na minha escola. Eu quero high school musical. Eu quero ver um amigo meu e falar assim, ó, vamos brincar, sabe assim, cantando, um grande musical, entendeu? Se o cara gosta de dançar, o cara gosta de dançar, o cara vai lá e dança, ele vai ganhar nota, ele vai, pô, ele vai se destacar, ele vai ter um cara lá, não é a professora borboleta de educação física que, ai, vamos dançar a música do Daniel, e oi, 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 oi. Eu fui recusado no teatro e no coral, velho, eu fui recusado nos dois. Porque não era só a aptidão, velho. Eu tinha ouviu te falar disso, Zap? Eu não lembro se eu te contei isso. Eu fui recusado nos dois. A professora de canto, ela chamou, tipo, todo mundo que tinha interesse no coral pra ir na sala. Encheu a sala porque todo mundo ganhou que ia poder cabular a aula. Então eu tô aqui, ó, auditório. A professora de canto mandava a gente fazer as notas e ela vinha só passando do lado. Eu achando que eu tava abafando. Eu, uuuu, lá, tranquilo. Ela passou do meu lado, ela só tocou no meu ombro e falou assim, não, pode ir. Juro. Eu fui o segundo ou o terceiro que ela expulsou do lugar. Nossa. Humilhante. Tá vendo? Você não precisa nem passar por isso, mano. Porque dá ruim. Pô, o cara, às vezes, às vezes, o cara... Você fala um pouquinho humilhante, mas imagina assim, meus pais nunca se importaram com esse negócio de fantasia. E daí tinha esse dia aí que eu tinha que fantasiar o Diego Gaúcho. Meus pais me colocavam o mais esculachado possível. E eu saindo japonês, não fazia sentido. Eu nunca vi o garçom que faz carinha da parede da minha vida. Não fazia sentido. Olha só, um garoto muito mal vestido. Olha que apropriação cultural intrínseca que você sofreu, velho. Criança, velho. É a mesma coisa que você meteu o zap de samurai, velho. Pra que você vai meter o zap de samurai? Entendeu? Mas aí o Thiago York tá usando o coque e ninguém fala nada. Ah, ninguém fala nada. Nesse momento tem um gaúcho puto falando. Putaço, velho. É meu país, ele não pode fazer isso. Eu também acho. Japonês, usando a minha cultura, com bolhadeiras nas mãos, dançando, pulando aí e tal. Nossa, o cara tradicionalista, agora gaúcho, tá puto com você. Muito. E nem tem culpa disso. Ele nem entenderia, porque a minha mãe ia dar uma camiseta branca, vão pegar qualquer pano vermelho que tinha em casa e amarrar no meu pescoço como se isso fosse o gaúcho dela. Nossa, um pano de prato. Mete o pano de prato com o arame em volta aqui, ó. Acabou. Olha que esculacho com a raiz do cara, velho. Por quê? Porque o professor Rogério de Educação Física não teve uma ideia melhor, velho. Você acha que o professor de Educação Física, ele queria estar ensaiando essa porra? Ele queria jogar a bola e entrar no celular, mano. Faz uma bala pra cada lado na quadra. E que se foi, mano? O cara quer ver sexta de três, o cara quer descobrir o novo Oscar, o cara quer descobrir o novo Neymar, o cara não tá nem aí pra escrever lá dançar. Ele quer descobrir o lerite dele, entendeu? É uma bala pra cada lado, vamos. Agora sim, agora fantasia... Agora falando aí, professor. Fala, fala. Não, manda, manda aí. Não, por que que eu desanimei de festa, de negócio de fantasia de escola? A única que teve junina junina, primeiro, não tinha alguém do meu tamanho na minha sala. Ou seja, o casal não ia ornar pra dançar. Eu estiquei, aí me botaram numa sala, né? Tive que mudar de sala, aí me deixaram com a maior da outra sala. E a maior da outra sala, quando eu digo que é maior, é maior. Aí, ó. Era maior ao ponto da minha cara e, tipo, meio que no colo dela, assim, sabe? Beleza. Ensaiamos. Pô, ensaiamos. No dia, confesso, fiquei um pouco nervoso. E na hora de dançar, eu não sabia, eu não conhecia muito bem a anatomia do corpo feminino. E o vestido, ele cagava toda a anatomia que a gente já não conhecia. Então, deu uma apertada na cintura e depois dava uma baloada, assim, que eu não sabia o que era aquilo. Só era fofinho. Na hora de pôr a mão pra dançar, eu não soube pôr na cintura, eu pus um pouco mais abaixo. Meu amigo, há um vídeo. A mãe da menina, a minha mãe, a minha tia, a minha avó, o meu tio, o meu avô, o pai da menina não gostou. Mas uns três ou quatro casais, assim, não é rindo, é se mijando de dar risada, passando mal, os caras falando, é, é isso aí, tira a mão, dá, e calma, mano, um absurdo. É isso que é bom. Isso é bom. Mano, juro, parecia uma arrinha, os caras gritando com duas crianças dançando. Retarado. Eu saí, aí alguém falou assim, você estava com a mão na bunda da menina. Aquela época que pra gente, a menina... E a menina nem tiu. Não, nem eu, ninguém sabia o que estava acontecendo. E a menina, pro menino daquela época, com nove anos, tipo, ah, sai, tá ligado? Sai, né gente. Não tem nenhum contato, tá ligado? Na hora que falaram isso, mano, eu fiquei vermelho, fiquei com vergonha, cara, que... Juro, tinha uma das piores sensações que eu tive na minha vida. É horrível, cara. Eu saí com aquela roupa ridícula, com o coração na minha bunda costurado, e tomotando, entendeu? Você precisava passar por isso? Tinha pintada lápis, com uma monocelha que eu já tinha, não precisava nem pintar, sabe? Tinha um negócio, olha, a criança... Você não precisava, cara, você não precisava. A gente tá acusando o professor de educação física, denúncia. Ele é vítima também. Ele é vítima também. Ele tá repassando a maldição que é recaída sobre ele, porque a vestimenta, a fantasia do professor de educação física, inclusive, eu já me fantasiei, aí já um pouquinho depois, já quando a gente conversa com essa fantasia de adulto, eu já me fantasiei de professor de educação física, porque qualquer jaqueta tem um apito. Isso, acabou. Acabou. Quanto mais ridículo, quanto menos ornar a blusa com o apito, melhor. Mas o professor de educação física, ele tem que ornar com a dança que ele apresenta também. Não esqueça disso, ele tem que ornar também. Tem que dar o exemplo. O professor tá fantasiado junto pra dar força pra... Nossa, que verdade. Vamos tirar um ultimato aqui, vamos fazer uma conta por cima. É legal até certa idade. Vamos supor, vamos pensar lá na frente, Brasil. Brasil, tô com medo. É legal o quê? Repare bem, repare bem. Fantasia infantil ou dancinhas? Não. Dancinha com fantasia. A gente tá falando da festa junina. O negócio é o seguinte, repare bem, meu parceiro, meu companheiro, veja bem, a criança não tem discernimento até certa idade, entendeu? Então tu pode ir lá colocar uma monocilha, fazer o japonês virar gaúcho. É engraçadinho, a família gosta, grita o tarato, passa a mão na bunda dele. Essas coisas. Depois, depois, meu amigo, a criança já começa a ter suas preferências. A gente não sabe. Repare bem, meu amigo. Repare no padre da quadrilha depois da quinta série. Aí vira zona, né? O padre nunca é um cara que, tipo assim, pô, eu quero dançar pra aquela tal. Não é. É o cara que tá mais de boa. Tá na dele. É meio Augusto Liberado. Eu voltei na festa junina, Pinheiro. Eu voltei na festa junina na oitava série pra frente. Então. Porque daí era pela zoeira. Ah, sim. Aí é zoeira. Pra dançar com a mocinha. Então. Porque eu já falei com quem que eu queria dançar. E aí já ensaiava junto todo dia. E já conversandinho, brincandinho, nananã. E dava um negócio. Mas meu companheiro não tem que ser obrigatório, companheiro. Exato. Não tem que ter obrigação, companheiro. Não tem que ter esse tipo de coisa. Bom. Zappi, você ia falar alguma coisa antes de eu contar a minha história triste? Ah, tem que ser. Eu só ia comentar isso, cara. Que depois, quando a gente se fantasia, a roupa do professor de educação física passa a ser uma fantasia também. Inclusive, o Pinheiro tinha citado essa festa fantasia que ele foi com o Thomas Kennedy. Quando a gente começa a escolher a nossa fantasia e já não é mais criança, aí abre um mundo de possibilidades. Sim. Abre ali um porém, né? Eu, desse tamanho de barba de meninas superpoderosas, é o exemplo aí de que realmente não faz o menor sentido. A clássica, a clássica do moleque que esqueceu a fantasia é chegar no rolê, no acampamento, na merda que for, e ir de jogador de futebol. Não, vou de jogador. Isso é clássico. Mete a camisa do Corinthians, mete a chuteira. Já era. Isso é clássico. De surfista, né? De surfista. Põe uma bermuda. Isso. Então, esse meu migué sempre funcionava, mas eu sempre tinha que acrescentar a palavra aposentado depois. Por exemplo, eu tive uma festa fantasia de uma empresa que eu trabalhei, que foi meio de última hora, porque eu fui decidir. Fui procurar, mano, eu não achava nada. Eu já tinha luva de boxe, tinha shorts de boxe. Eu falei, mano, vou alugar um roupão daqueles de seda, ver se eu acho em alguma loja de fantasia. Vou de lutador de boxe aposentado. Eu fui de rock e balbô aposentado. Sensacional. Então, tá vendo? Como que eu me mostrei como rock e balbô, eu botei a faixa do Rambo pra dizer que é o mesmo ator. Vocês estão me entendendo? Exatamente. Eu entendi a referência. É uma fantasia de referências. É pra poucos. É humor pra poucos, entendeu? A pessoa olhava e tinha uma coisa assim, não. Não. Entendeu? E gera sorriso, entendeu? Você vai se especializando em fantasia. Agora vamos, então, pra fantasias de festa. Antes da gente entrar na fantasia, eu queria falar sobre o local que a gente pega a fantasia. Quando a gente pega a fantasia. Porque tem aquela fase, igual o Zap falou, que a gente começa a fazer, correr atrás. Daqui a pouco a gente fala da parte porca. Mas quando a gente é um pouquinho mais novo, a gente quer alugar. A gente quer procurar. Quer fazer bonito. Quer fazer bonito. E aí é aquele momento de ter a loja de fantasias. Todo mundo aqui já foi numa nessa, não? Já, já. Fui várias vezes. Aquele prazo é tipo um mini inferno, assim. É uma representação do inferno. Que as pessoas parecem que elas perdem algumas vergonhas que elas têm fora dali. Tá percebendo isso? Eu gosto, a primeira coisa, é o cheirinho característico do lugar. Que o seu nariz não mente. A rinite ataca, a poeira pegando, cheiro de mofo com suor. Aquilo ali, na cara você sabe o que é o lugar. É uma mistura de três coisas, né? Gosto que falou. É mofo, suor e aquela espuma de carnaval. É uma mistura dos três. Porque se uma camisa normal, com o terno, alugado, já fica aquele resquício. Se imagina uma roupa de Pikachu, que é o dobro da grossura. Um bagulho que não respira, um negócio de pelo. Mano, a gente pegava direto. Eu ia lá direto na RedeTV, a gente fazia produção. A gente tinha que ir direto lá no Brechó Chique. Lá naquelas fantasias gigantes ali da... Em Pinheiros, tem várias gigantes. Aí teve uma vez, a gente foi buscar uma de... Era Halloween, a gente foi fazer a pegadinha do palhaço assassino. Muito show. E o Arley Santana, pode estar no YouTube. Pegadinha do palhaço assassino, muito show. Põe lá. E era uma puta fantasia grande, cara. É, aquelas máscaras de latex. Mano, o Arley pôs. E ele falou... A mulher da loja falou, não, a gente lava, a gente higieniza. É tudo bonitinho. Ele pôs a máscara, mano. Ele falou, tô burfando, me dá um house. Eu tô burfando. Juro, tá um pedô, meu amigo. É horrível. Mano, a gente não aguenta quando a gente usa. É. Cara, assim, eu tinha uma peruca. A minha peruca da Meninas Superpoderosas é uma peruca... A média é de uma peruca a cada dois anos. Porque ela não aguenta mais que isso. Ela já chega no segundo carnaval puída já. Ela já chega... Porque ela já tem falhas, ela já tá fedendo. Fedendo. É demais, cara. E o Piu Piu que a gente dançava no show do Domingão Sem Faustão? Era o strip do Piu Piu. Era o Piu Piu de vender agudão doce, mano. É horrível. Eu já desmaiei no palco com aquilo. Aquele Piu Piu era foda. Já desmaiei, mano. Você que não tem noção do que a gente tá falando, o Piu, ele tinha um show. Que entrava um Piu Piu daquele do Gugu. Aquele Piu Piu de vender agudão doce. Que o cara vende de chinelo. Que fica o pé... O pé é super lindo. Com a barra feita na canela. É lindo. É igualzinho. A gente também. É desse naipe e que fecha nas costas, né? Tipo, mano... Tem um pússia bruto o negócio. Cara, mas aquilo fedia. Eu no camarim... Eu acho que em você eu não cheguei a colocar, Daniel. Eu só dei a fantasia de Raul Gil. Agora, eu acho que eu coloquei no Felipe essa fantasia umas duas vezes já. Foi, foi. É maravilhoso, cara. É porque eu não usei mais porque eu passei mal. Foi um dia que eu acho que os moleques não puderam ir. Eu não tava em São Paulo. Eu tive que fazer. E eu não tinha almoçado. Eu tinha tomado café da manhã e o domingo inteiro na rua correndo. Chegou na hora do show. Eu não tinha almoçado, jantar. Não tinha nada. Eu tava passando mal. Eu coloquei... Veio o cheiro. Com a dança. Com o calor do palco. Beverly Hills era uma luz quente. Antigona. Pá! No meio da... Eu dei tchau com o Piu Piu. Assim, ó. Tchau! Caí, assim, na cozinha do Beverly Hills. Pá! O cozinheiro. O que tá acontecendo? Os caras me deram prato de feijão. Isso era paldilho de pé, caralho. É paldilho. Caraca. É um putador. Putador. Se sentiu mesmo. É horrível, cara. Nos tantos dias, a gente faz a pessoa passar mal, cara. Teve uma vez lá no hotel que deu uma merda de check-in, de quarto. E a recepção tava abarrotada. O que que os caras fizeram? Porque esses personagens cabeção, não dá pra ficar muito, igual o Pedro falou. Aparecia um por dia, 20 minutinhos e vazava. Nesse dia, a merda tava andada e os caras falaram, mano, vamos ativar o Megazord. Vamos chamar tudo. Todos os tios vestidos de personagem e foi fazer a parada da turminha dos personagens. Cara, foi um bagulho inédito. Essas crianças falaram, caralho, todos juntos. É agora. Juntou aquela criançada e tirou todo mundo da recepção. Os pais foram atrás e formou aquela fila das crianças pra tirar foto dos tios. Só que isso era dia e eles estavam fora. O objetivo era tirar eles da recepção. E, bom, o pessoal pediu pra parar pouco mais de uma hora e meia depois que as crianças tavam tirando foto com o peixe sentado. Chegou a hora que o peixe não aguentou. Sentou. Falou, não, vou ficar na altura das crianças. E aí começaram a pedir. O peixe tava cada vez mais deitado. Os pais começaram a reclamar. Não, não. Acabou os personagens. Eu queria uma foto dessa. O peixe o cara tá ajoelhado em posição fetal, assim, tipo, chorando assim. Aí tá o peixe vai em pé. Com cigarro. Com a primeira criança que tirou foto com os personagens. O personagem tava tudo feliz, tudo animado, cara. Na última foto do personagem cabisbaixo. Tem cigarro na boca do peixe, assim, ó. Pra triste. Essa é maravilhosa. O peixe tava voando pela guelra. Isso. Porque tem umas fantasias também, que não é que são quentes assim. Porque você vê que é quente. É porque é muito bem arrumado, né? Então você vê, tipo, Jack Sparrow. Um monte de roupa e peruca e chapéu por cima. E calça. Vai chegando pro meio, pro final da festa. Aquele Jack Sparrow vai ficando triste também. Mas é o primeiro a se dar mal, velho. É o primeiro a se dar mal. Você pode reparar. O Jack Sparrow, essas fantasias que exigem muito. Cara, é o primeiro a cansar, a se dar mal. Todo mundo vai olhar e falar. Olha lá, o cara querendo ser o pá. E aí, já era. É verdade. O que vive disso, velho. Ele tem duas fantasias principais. Três na vida dele. Ele faz... Ele tem o Jack Sparrow. Quatro agora. O Jack Sparrow. Ele tem o Beetlejuice. Outro que a gente parou. Ele tem a Rainha de Copas da... Da Alice, do País das Maravilhas. Vixe. E agora ele tem o Deadpool. Ele não se ama. Ele é uma pessoa que não se ama. Você é louco. Então, assim, qualquer... Ah, ele fez o Coringa agora. Com o Taininho. Tudo certinho. O Coringa novo. Mas o que ele faz? É animal. Cosplay? Ele vive em evento. Ele faz evento. Mas ele trabalha com isso. Ele trabalha com isso. Ele quer dinheiro com isso. Não, mas aí é a galera do evento. Aí é outra coisa. A gente tá falando da festa. O cara alugar pra ir pra festa. Imagina o calor disso, Daniel. O tempo todo. Não, é mó treta. É igual as meninas que fazem Frozen. Essas paradas. A gente fica feliz, assim. Mano, eu ia estar na força do ódio, velho. É um puta saco. O cara começa a suar. Ele tem que pegar umas maquiagens que são brutas, que não sua. Cabelo, mano. Um laquezão do cacete pra não soltar. Nossa, velho. Eu ia ter retei em três minutos, velho. Eu já não... Essas fantasias que você põe alguma coisa na sua cara que depois pode vir a se deteriorar é a pior escolha do mundo. Você pintar a cara, você botar acessório na cara. Porque depois, claramente, vai ficar feio. Você não vai conseguir tirar nem esconder. Não dá. Mas é ruim alugar. É alugar sempre. Eu nunca aluguei. Nunca aluguei, na verdade, assim, pra ir a algum lugar, a algum evento, a alguma festa. Mas eu aluguei muito na época da RedeTV. E, ó, vou falar pra você. Não é barato não, viu? Não é. Não é. Nunca foi. É, nunca foi. Eu só falei essa minha fantasia, porque eu sei que é caro. Aí outra, né? Porque também não tem fantasia pra gordo, né? Eu falei. Só tem o Fred Flintstone. Só do meu tamanho tem o quê? Fred Flintstone. Eu falei, vai tomar no seu cu. Mas era só o que tinha. Ou então tinha o Homer de pelúcia. Eu falei, ah... Ah, beleza. Porra, é tudo que eu precisava. Ficar com a pança de fora, né? E o resto é de pelúcia. Você tá com a cabeça deste tamanho do Homer, você tá em melhor condição. Mas isso pra ir pra festa, vocês estão falando, né? Ô, Marcos. Sim, festa. Sim. Entendi. Qual foi a sua pior fantasia pra uma festa fantasia? Minha pior... Assim, aqui eu... Cara, eu confesso que eu me esforcei um pouco. Mas não saiu como eu esperava, né? Que eu acho que eu até já contei no programa. Eu peguei aquela peruca de anos 80 e tal, não sei o quê, aqueles anos 70. Eu tirei o isopor que vem dentro pra poder dar um volume. E aí ficou um cabelo meu cacheado bonito. Eu parecia o Casagrande. Olha só. Só que a minha ideia era ir de magal. Certo. Eu tava nessa festa. Eu acho que eu vi. Ah, o Heitor tava. Foi nessa festa que o Heitor dormiu em 3 segundos. Com o amigo nosso... Você foi do que, Heitorzinho? Eu fui de esqueleto. Que era bom pra caramba. Porque eu sou magrinho, então eu só aluguei aquela roupa, sabe? Que é tudo preto, com os ossinhos assim, nas nangas, tudo. Que inveja, hein? Corpinho, cortinho e o Heitorzinho tava voando. Cara, eu sei que assim, eu fui, mas a fantasia tava tão ruim que todo mundo perguntava do que eu tava. E eu, mano, com uma calça apertando meu ovo, com um sapato que tava escorregando, a camisa abria os botões toda florida e ninguém reconhecia. Aí a segunda festa, eu fiz um crachá com a foto do Magal. Ah, que sagaz. Aí a pessoa olhava e falava, ah, Magal, legal. E foi isso, entendeu? Foi a pior que eu fiz. Putz. A minha pior, cara, foi Chaves, velho. Mas não é qualquer Chaves. É um Chaves da preguiça. Muito, muita. Porque, ó, na época tava eu e New Agra, que saíram na casa do New Agra, e a galera enchendo o saco pra ir pra uma festa fantasia. Aí o Luiz Frenz, ó, velho, vamos, velho, vai ter show, velho, vamos lá. Aí, só que a gente tinha cerveja. Tinha o PES 2012, deve ser. PES 2011. E tinha Midnight Club. E estávamos lá, felizes. Ah, vamos lá, vai, mano. Ah, tem que ir de fantasia. Não, vamos lá, vai. Aí o New pegou um chapéu igual do Seu Madruga. Igual, igual. Ele pôs uma camisa preta e acabou. Ele tava de Seu Madruga. Tem até foto. E aí eu tava com um pijama listrado, amarelo, amarelo e verde, uma bermuda jeans, chinelo. E a gente pegou papel celofane vermelho e fez o suspensor do chá. E tinha uma boina lá, merda cor. Mano, celofane. É papel celofane. Celofane não vai pra nada nessa vida. Nossa, que bota, velho. Era de um presente do New lá, um papel celofane. Ah, mas todo mundo batia o olho e falava, é o Chaves, mano. E aí? Brasil, mano. É o Chaves. É o Chaves Brasil, mano. Imagina o Chaves, que é um morador de rua, você tava ele do craque. Ou seja, meu Deus. Eu tava o Chaves Reboot. Chaves Remake. Chaves Remake da Manchete, né? É, Chaves Remake da Manchete, mano. Imagina se faz um Chaves Remake hoje em dia, mano. Que, ô, ele é louco, hein? Tava o Chaves Reboot, como é que chama aquele negócio? RuPaul's? Chaves do RuPaul. Tava zoado, mano. Caraca. Chaves RuPaul, eu sou muito louco. Faz o Chaves Remake, bota o Leandro Rassum de Chaves. Não, o Leandro Rassum, é, é. Ele achei que ele ia ser o seu barrigo, mas ele emagreceu. O cara mais velho, o cara mais velhão, assim, bota ele de Chaves. Foda-se. É, o Kiko é o Gustavo... Paulo Gustavo. Conta pra sua mãe, o que é? Ah, ele faz a mãe do Kiko, ele vai inventar. Ele faz todos os personagens. Bom, assim, fantasia... Ah, vocês estão fantasiando. Só pra... Fala, Gato. Só pra pontuar, pra não deixar vocês passando vergonha sozinhos, a minha pior fantasia foi de Visconde de Sabugosa. Puta. Genial. Genial. O ponto dela é que a menina que eu tava na época falou, não vamos, porque eu vou de Emília e vai ser legal. Ah, caiu nessa, hein? Não vai. Não vai ser legal. Não, primeiro que o Visconde nem pega a Emília, não tem o menor sentido. Não, não faz. Não é do mesmo arco, não. É, mas... Mas beleza, né, cara? Você tá naquela, você vai. E ela mandou fazer a fantasia dela de Emília, que era uma boneca de pano. Então fazia todo sentido ser retalhado. Agora a minha ficou uma posse. Foi de TNT e ainda tinha a cartola toda escrota. Não, eu tava sem mandar, é porque não tinha na época, mas eu tava parecendo o cabeludo da Havan. Aqueles filhos maravilhosos. Puta merda, que tristeza, velho. Caraca, mano. Porque faria sentido. Porque as fantasias das meninas costumam agradar bem mais. Ah, então, é que tá, né? É um negócio que é um fato, assim. A gente tem dois perfis de fantasia. A mulher, quando vai fazer a fantasia, ela se esforça num nível muito foda. Então, assim, mano, uma tiara... Agora, as meninas tão na moda da tiara. Mano, uma tiara animal, assim. Ah, e de onde você comprou? Eu que fiz. Eu falei, querido, eu não tenho a capacidade artesanal de fazer um negócio desse. O homem, não. Então, assim, geralmente a nossa fantasia tem que ser feita em 20 minutos. Né? Vai fazer... Você pensa muito antes, mas você vai... Que nem eu fiz, eu fiz a menina super poderosa, né? Eu, basicamente, comprei um tecido azul, claro. Eu costurei de um lado, costurei do outro, fiz um buraco no meio, buraco nas mangas e acabou. É isso, entendeu? Compro uma peruca e essa peruca, ela vai durante carnavais. Aí, enquanto ela estiver viva, ela vai durando. Show de bola. Eu já vi amiga com menina super poderosa, porra, cara, comprar até o branco do olhinho, cara. Sim, já vi também. Sapatilha, meinha até a canela. Meu querido, da cintura pra baixo, eu sou um metalúrgico. Entendeu? A menina super poderosa, ela é só da cintura pra cima, entendeu? Tem hora que eu esqueço, eu tô andando com o vestido da menina super poderosa na cintura, de cueca e foda-se. Ah, mas você vai de cueca? De cuequinha, tô nem aí. Cueca boxer? Vamos que vamos, entendeu? É carnaval, é calor pra casa. É, pelo menos, né? Mas isso... Onde que você vai guardar o dinheiro, Daniel? Você tem que botar a doleira embaixo da saia, né? Aí eu levantava... Isso que eu ia perguntar, onde é que você guardava a grana ali? E se você parar pra pensar, a da mulherada ainda tem bolso costurado, tem uns negócios assim, tipo, aqui eu guardo o cartão, aqui a chave. Bolso pra dentro, eu já vi umas fantasias de menina que tem um bolso pra dentro pra meter o celular, velho. É lógico. É tecnologia. Não é feitiçaria, velho. Aqui do brasileiro homem, é sempre esculhambado, velho. Sempre esculhambado. Sempre esculhambado. Não é igual o Halloween da Gringa, que os caras vêm com o dragão, cospe fogo. Aqui é assim, mano. Aqui vai de cueca mesmo. Ela é baseada ou em países ou em profissões. É, exatamente. Eu vou de médico. Não, eu vou de mercado, mas tudo de branco, não sei o que. É um grande clube das mulheres, né? Um clube das mulheres autorizadas. É sempre assim, não muda muito não, velho. Se bem que tá mudando. Eu acho que o homem, ele já entendeu que quando ele faz uma fantasia que esquenta, ele não se diverte. Então, depois de duas ou três festas de fantasia, ele já tá migrando pra fantasia confortável. Ele não erra a mesma coisa três vezes seguidas. Então, eu vou te dizer que pra mim tá difícil escapar da saia, por exemplo. Então. Carnaval, com saia, eu não sei se dá mais, cara. Porque o calor... Eu tenho a fantasia do Alan, né? Do se beber num caso. Tomei um óculos escuro. Eu fui numa loja de criança comprar um canguru, daqueles de criança mesmo. A moça perguntou, é menino ou menina? Eu falei, menino. Ela, aí, parabéns. Eu falei, pô, obrigado. Achando que ele ia ser pai, enfim, levei pro grupo. Aí eu comprei. Aí fica aqui a mensagem aqui pro... Como o machismo é o patriarcado, entendeu? Fui procurar um boneco. Não achei um boneco. O que que eu tive que fazer? Tive que comprar uma boneca, fazer uma operação pra virar um boneco trans? Então, o meu filho é um boneco trans. Ficou tipo full dance, você pintou com canetinha. Tem uma cicatriz aqui na cabeça, que na verdade é onde tava a chuquinha dele. Aí eu cortei a chuquinha e ficou tipo uma cicatriz aqui. E ele tem... É foda, tipo, ele tava bruto com a cicatriz na cabeça, mas a cabeça se cheira tutti-frutti. Um boneco. Mostra a seriedade que tem essa brutalidade. Enfim, só que, mano, esquenta muito. Porque eu tô de bermuda, de camiseta e um bagulho aqui, velho. Que, mano, passa... Minha barriga já não é pequena, ainda fica o negócio aqui pra frente. Cara, esquenta muito, velho. É desesperador. Passa duas horas, eu já tô carregando ele de mochila, já. Mas essa foi a melhor? A gente tá falando das piores de festa, que a mulherada sempre ganha. Mas a sua, essa foi a melhor? Eu acho que essa foi a minha melhor, cara. É a que faz mais sucesso, cara. Todo mundo fica enlouquecido nesse boneco. Olha, o que eu já derrubei de corpos aí por esse Brasil. Mentira. Mas assim, é impressionante. Porque as velhas gostam. Idosos, em geral, gostam da minha. Então fica assim, olha, passa protetor, viu? Sabe piada de véio? Quer mamar? Ele quer mamar? Ele quer mamar? Ah, cuidado. Ai, tá precisando mamar. Só véia e véio. Ah, então foi uma bosta. Não tô zoando. Foi bom jogo. Porque tem amigo meu que vai com as fantasias mohá aqui. Tem amigo meu que ele foi de Oscar. Aí chegou a menina e falou assim, nossa, tô doida pra pegar no teu troféu. Não estou brincando. Essa sua vez existiu. Ah, mas aí... E assim, não era um Oscar, mas eu confesso que o Kikito dele tava marcando. Um prêmio Jabuti ali. O Jabuti tava marcando ali. Então, cara, ainda em fantasias que marcam e nessa do... Da neném, que é mamar, tinha os moleque em português de neném, cara. E a outra fantasia improvisada, titular, é de neném. Os moleques pegavam lá em sol do hotel, faziam a grande fralda. Uhum. Clássico da preguiça também. Exatamente. E é de neném, cara. Essas fantasias que enrolam são as mais fáceis, né? Que dá pra enrolar. Uma fantasia que eu sempre ia, que eu arranjei, também nunca mais soltei depois, era de mão de budista. Porque era um pano amarelo por baixo e depois um outro panão vermelho por cima só enrolado também. Pra mim era ótimo. Aí você pode, aí não é apropriação, não. Aí pode. Aí eu tô em casa, né? Tá super melhor. O Heitor tava com essa fantasia aí na Comic Con que a gente foi. E ele ficava com a mobilidade bem reduzida, porque fica amarrado as perninhas. Sim, sim. E ele é igual... Pinguim. Cara, aí eu combinei com o Dier. Eu falei, Dier, vou chamar a atenção do Heitor. Vem correndo e dá um teco nas pernas dele. Arregaço, Heitor. Beleza, malandro. Mas o Dier pegou uma distância de uns oito metros, assim, veio correndo, 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 correndo. O Heitor de costas, velho. Ele pegou o Heitor de costas. Pau! Mas caiu igual um papo de batata, assim, ó, um pau, se desmontou inteiro. Foi lindo de ver. Ô, louco, velho. Essa foi a melhor do Heitor? Melhor do Heitor. O meu, cara, tive várias fantasias boas, assim. Top, top, assim, foi a de Fadinha, que foi um amigo meu que alugou errado. Puta de um gênio. Ele alugou errado. Ele queria de mago. A mulher pôs uma fada. E aí, ele falou, não serve em mim. Aí, eu falei, deve servir em mim. Aí, fomos assim. Essa, pra mim, foi uma das melhores, que eu mais me diverti. Foi numa... Ó, começou o velho, hein? Encontro de RPG lá na Vila Guilherme. Meu amigo, a galera ia, mano. E a gente foi todo... Ainda era na Vila Guilherme. A galera foi todo mundo de pica-pau nas cataratas. Aí que começou o Flash Mob. Todo mundo com... A gente foi com aquela capinha de chuva amarela. A gente comprou na banca. Passava a galera... Pica-pau nas cataratas. Me diverti muito. E a melhor, melhor pra mim, tirando a do Narcóticos, foi uma que o meu amigo, Fábio Guereves, colou. Ele falou assim, mano, é um amigo meu. Ele é CT. No roteiro de Fábio Guereves. No roteiro de Fábio Guereves. Eu ouço o roteiro de Fábio Guereves. É, meu. Eu racho sozinho também. Toda semana lá no Faustão. No roteiro do domingo. E aí o amigo dele emprestou pra ele uma fantasia de CT. A gente tinha um show que era numa festa. A gente foi fazer um evento numa festa de fantasia. E a gente ia fazer um show de fantasia. E aí ele falou, mano, não serve pra mim. O garoto tava gordalhão. E aí eu fui de CT, mano. Era perfeito. É porque o cara era CT. Tá ligado? Quando muda o uniforme. E aí o cara emprestou. Não tem fantasia, no caso era uniforme. É, é. Então, mas pra mim virou fantasia. E eu fiquei na rua, cara. Você tem uma fantasia ótima de um policial militar? Eu fiquei na rua, cara. Eu fui pra rua, velho. Eu fui pra rua e ficava... E tinha um apito, tudo. Fui pra rua e ficava apitando. Pois não, dá licença, viu? Tô com medo. Os caras davam. Tá bom, Jair? Obrigado. Foi maravilhoso. Olha que delícia isso, velho. Olha, eu valorizo muito a fantasia que te permite cometer algum tipo de irregularidade. É, cara. Você fica zoando com a fantasia e isso é a melhor coisa. Olha que delícia, velho. Que delícia. E o Pinheiro, ele sabe botar esse pote. Porque o Marrozinho, ele é uma meia autoridade, tá ligado? Ele é autoridade, você não é exatamente um polícia. Vai chegar, eu vou enquadrar alguém e falar aí, maluco, encosta porque eu sou polícia e você é uma paisana. O maluco vai olhar pra mim e falar, então tá bom. Tá bom, beleza. Não, isso era muito bom. O cara descia no maior pau. Pois não, tá correndo por quê, senhor? O senhor tá em velocidade altíssima aqui. Aí o cara, não, é que eu tô buscando mesmo. Vai devagar. Aí o cara... Só pra dar um susto no cara. É, só pra assustar. Ah, da hora, velho, da hora. Pítero, você é ídolo, cara. Ô, Johnny, você é o príncipe. E tem essa fantasia. Alguém de vocês já teve que se vestir de coisas de Natal, de Páscoa? Já. Você já vestiu de Papai Noel, Pinheiro? Já, já. Eu tive... Na minha família sempre tem o sorteio pra ver quem é o Papai Noel. Ah, hoje não tem mais porque os caras... Aquele sorteio que ninguém quer ganhar, né? Puta, é um sorteio. Puta, velho. E aí tinha o sorteio, que é Papai Noel do dia, né? Papai Noel da noite de Natal. Eu fui uma vez, só que quase a magia acabou pra família. Porque não serve a roupa. Eu fiquei tipo o piu-piu lá que entrega o algodão doce. A bota do Papai Noel era um tênis... Era uma moleca pra mim. Era um tênis preto, uma moleca. É, o Papai Noel de bermuda, mano. Era gigante. E eu não... A roupa não me comporta, digamos assim. E aí eu nunca mais fiz. Mas antes disso eu tive que fazer... Olha, minha mãe trabalhava numa creche. Prefeitura de São Paulo trabalhando numa creche há muito tempo. E o banana de pijama passou mal no dia das crianças. Aí ela me ligou. Era maravilhoso. Era muito boa, velho. Aí ela me ligou e falou... No almoço eu vou passar em casa e te buscar. Você vai se vestir de banana. Eu tava no colegial. Vestir de banana pras crianças. Que roubada, velho. Que roubada, velho. Eu abri a porta assim... E a diretora da creche... Não, pode entrar assim falando... Feliz dia das crianças. E as crianças adoram. Mano, eu abri a porta e as crianças... Gritava, mano. Gritava, me socava. Nossa, eu tomei tanto soco. Ah, cara, que assim... Mascote dá vontade de bater, né? Qualquer... Qualquer banana de pijama dá vontade de bater. Dá vontade de abrir o mascote. A roupa do mascote é sempre acolchoada. É pra proteger a porrada das crianças. A nadinha não enrola, né? Cara, assim... Um dos meus fetiches de vida é assistir... Mascote Fight. Tem isso? YouTube procura. Briga de mascote. Você vai entrar numa deep web... Que você vai ficar três dias seguidos... Eu nunca vi isso. Prendo uma porrada e pegando uma porrada, velho. No jogo, antes do jogo, né? Antes, depois. Ah, já vi. Rebolando pro outro, rebolando, mano. O outro vem com os dois pés nas costas. Das universidades lá, né? Já vi. É lindo, é lindo. Aí tem um que o cara fica socando a cabeça do mascote. A cabeça fica rodando. Só que não tá pegando na cara do cara. Tá pegando só... É tudo ensaiado. É muito bom. Muito bom, velho. Mas vocês sabem que na Disney rola, né? Eu já vi um documentário uma vez... Que pra você ser vilão, né? Do boneco vilão lá na Disney... Você passa por um puta treinamento. Porque eles levam uma média de 200 socos por dia, velho. Quem é vilão? Tipo assim, chega lá o... Sei lá, fala um vilão aí. Agora me sumiu. Vai. O Scar. Foda-se. Não sei se tem um Scar. Mas chega um vilão... As crianças atacam a moqueta. E tem várias imagens. Maravilha. Pra você lembrar esse documentário. É igual se a Nazaré, na época da... Mano, a Carminha... Esqueci o nome da mina que faz a Carminha. Adriana Esteves. Sim. Maravilhosa. Mano, ela apanhou no mercado algumas vezes, velho. Foi, foi. Algumas vezes. É nesse naio. Ela tem que fazer a compra, às vezes, sentar a mão nela com vontade. Assim, ó. Só desgraçada. Só mal... Tipo, mano... Vai na bunda! Vai na bunda! Vai na bunda, Carminha! Eu vou lembrar depois, mano. Esse documentário... Era a Úrsula. Lembra a Úrsula? Era da Pequena Sereia, né? O Úrsula era da Pequena Sereia. O cara ou a menina, não sei. Tava estreia de Úrsula. Nos flancos dela aqui. Mano, não! O moleque chega, mano. Mas ele vem de longe, carregadão especial barra 3. Ele dá uma moqueta no estômago da Úrsula, mano. Você sente a pessoa lá dentro. Se contorcer. O Saulo Araraki me deu uma ideia muito boa de fantasia, cara, pro ano que vem. Que é do Toro Bezo, velho. É boa também. Caralho! Essa fantasia é boa zona mesmo, velho. É, hein? Toro Bezo. Boa zona, velho. Toro Bezo. Os caras falaram que queriam ver um Borá gordo. Aí é foda, hein, velho. Puta triste. Nossa! Não acho que é legal ver, não. Eu passo, eu passo. Eu passo também, eu acho. Uma das melhores fantasias de todos os filmes da história, Borá. Caralho, mas caber ali dentro dos negócios ali. Que dificuldade, hein, querido? Nossa, que agonia. Só de pensar naquele negócio repuxando. O Fernando falou aqui, ó. Ele viu treta de mascote uma vez. Um brother que conhece... Na verdade, um brother que ele conhece viu o Pikachu de algodão doce dar uma voadora no Batman na Praia Grande. Olha aqui. A Praia Grande é uma praia especial, velho. Realmente. Que duelo, hein? Que duelo. Nossa, que duelo gostou. Eu gosto muito de ver... Agora já falando sobre fantasias gerais, né? Não necessariamente festa. Porque tem gente que vive fantasiado, né? Imagina os caras da carreta furacão, velho. O trampo dos caras é ficar cantando... Cantando não. Cansando, correndo. Fantasiado, velho. É ginasta. É praticamente ginasta. É pulando o prédio... Ih, mano, eu torço pra cair toda vez. Olha, eu me sinto mal. Eu me sinto uma pessoa ruim. Mas, puta, tem uma cena que eu acho que é o... Não sei se é o Ben 10 ou é um dos palhaços. Ele toma um rola. Mas um rola. Verdadeiro. É demais. Comprova ver o Ben 10. Porque o palhaço e o fofão não tomam a rola. Eles são bons, né, velho? Os caras dão mortal e os caralhos. Mano... Esses caras são a prova de que dá pra fazer exercício de máscara tranquilamente. Nossa, esses caras comprovam que é tranquilo fazer, velho. Demais, cara. E eles previnam o Covid, né? Já é um trabalho seguro, né? Mesmo antes do Covid, percebam, né? É maravilhoso. É o ânimo de atleta e máscara all the time. Eu acho isso uma... Ele dá uma tese de TCC. Alguém precisa estudar isso. Porque é maravilhoso, cara. É um fenômeno sociocultural de um nível absurdo, Carreta Furacão. Eu já vi ao vivo. Tem compilados no YouTube de uma hora. A gente, uma vez, ó, tava eu e o Cassiano Batalha e a gente ficou vendo uma madrugada inteira. Tem vários. Tem dos trem pirata. É lindo, é lindo, é lindo. E prende atenção, cara. Os caras brigando. Os caras brigando entre eles, mano. Tem treta das carretas. Tem. O cara esfaqueando o outro. É um sonho. Você não ficou sabendo dessa, Zap? Não, eu já achei... Vou contar rapidamente. É muito leve a história. Olha, tinha uma carreta clandestina no interior. Aí entrou uma nova chique, que era patrocinada pros empresários da cidade. Os caras da clandestina começaram a ficar putos, que essa chique tinha luzes. Tava levando o público. Aí, essa com luz, o cara desceu... Qual que era o personagem? Acho que era o Fofão. O Fofão desceu e começou a provocar a carreta clandestina, a antiga. Não pode provocar. Aí, o piloto da... Ele não gostou. O piloto da clandestina não achou legal. Ele tava vestido de Homem-Aranha, né? Aí ele desceu, agrediu fisicamente e esfaqueou o rapaz. Tudo de clássico, né? Tudo de clássico. E aí, descobriram que o motorista do clandestino, ele não tinha nem carteira de motorista. Nem CNH. Era detento, teve detento. E ele carregava 40 crianças. Ele nunca tinha tido uma carteira de motorista na vida dele. Olha que sonho. Olha que história bonita, gente. Não corre risco nenhum. O Fofão, ele sabia. Pra ele provocar, ele sabia. Ele falou, o cara não vai vir, porque o cara tá no erro. O cara tem BO. Vai puxar. Ah, meu amigo. O cara não pensou duas vezes. O BO, ele responde depois. Lógico. Imagina o Homem-Aranha com a tornozeleira embaixo da fantasia, entendeu? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. O Homem-Aranha com o quadrado do lado da canela. Doutor Octopus, meu Deus. Tu bora. Porque você fica puto, mas essa cara tá sorrindo, a máscara. Então ninguém te vê puto. Então deve ter vontade de agredir. Então, é o mesmo fenômeno do Popeye rebolando puto, velho. Ah, isso é bom, né, velho? Um tom, cara. Ele rebola pra caralho, amarradão. Ele tá brabão, né? Tem um paladinho embaixo, é muito da hora, velho. Muito bom. Cara, quem teve essa ideia é um gênio, velho. É um gênio, é um gênio. Agora, assim, pra finalizar aqui, vocês acham que a gente devia... Eu não sei... Eu acho muito que a gente devia viver fantasiado. Verdade. Eu acho que mudaria todo o conceito de sociedade, assim. Se a gente normalizasse adultos fantasiados. Porra, em todos os lugares. Do que você quisesse, o tempo todo. Aí vira bagunça, tá? Aí vira Fortnite, skin, essas coisas todas. Pode ser. Um grande Fortnite, pode ser. O mundo de Free Fire, ah, vai. Mas, pô, imagina você encontrando, aleatoriamente, na sua vida cotidiana, Heitor Okimura na skin do monge. De gaúcho. Por que, entendeu? Eu vou me perguntar, por que ele tá de monge, cara? São meio dia e quarenta. Você olha pro Heitor Okimura, você vê que ele, nessa camisa Apollo, que muito combina com ele, mas ele tá ali de Peter Parker. Ele tá ali de Park Geek, entendeu? Não é o verdadeiro eu dele. Agora, se ele pudesse ser esse super-herói que ele carrega, ia ser melhor pra todo mundo. Não, é igual... Aí é estranho. É igual aqueles caras que se vestem de cachorro, que tem fetiche. Igual pra encolher. Uma bosta, cara. Olha pra onde vai a cabeça do Daniel. Não, é horrível. É isso aí que eu assisti muita coisa japonesa. Não é, velho. Tem isso. Os caras têm, vai. Tem que parar com esses rentais, Daniel. Tem que parar com esses rentais. Cara, o metrô, quando é carnaval, é um bagulho tão engraçado. É engraçado mesmo. Porque, mano, de repente você vê, tipo, mano, a Mulher Maravilha dando ideia no Yu-Gi-Oh, tá ligado? E no momento você vê o Yu-Gi-Ohm trocando ideia com a Cinderela, tá ligado? E a Cinderela é um cara. Então, assim, você começa o mundo, o mundo ele tá de ponta cabeça, tá ligado? Aí você vê o cara com a cabeça de cavalo, tá ligado? Trocando ideia com um Pikachu. Caralho, hein? Mano, é lindo. Essas eu gosto, essas eu gosto. Tipo, é uma bruta... A galera se aproveita da fantasia no flert e fala, pô, tu nunca beijou a Branca de... É, mano, só vai. Então... O cara vai de bela dormecida e chega perto da mina e fala assim, Nossa, eu tô passando mal aqui, eu vou dormir, hein? Ainda dá aquela deitada no ombro, entendeu? Porra, o cara, ele... Vai o disco lindo. Mas é lindo, cara. Assim, é um momento que, juro, não tem como você ficar puto se você tá num ônibus lotado e quem tá atrás de você é um cara com aquela cara de cavalo, de borracha. A cabeça de cavalo muda o ambiente. Muda. E aí, beleza? Na hora que ele vira, a cabeça vai dar uma balançadinha. Caralho. Ô, velho, eu rio só de olhar, velho. Muda, muda. É muito bom. É muito bom. Ou aquela máscara... O Beto, a hora que normalizou essa máscara no Brasil, juro, o mérito é todo dele. É a máscara que é só meio rosto, só. De alguém. Então, sei lá, a máscara do Cid Moreira, vem só até aqui, assim, ó. Tem a bochecha do Cid Moreira, o olho, a tapa, o cabelinho. Sim, sim. A boca é da pessoa. Caralho, como isso é engraçado. Mas isso é um pouco assustador também, eu acho. Puta, velho, eu passo mal de dar risada a pena. Juro. O que ele fez, o Silvio Santos, ele fazia com a língua embaixo da máscara. Caralho, meio assustador. Meu ponto fraco, velho. Meu ponto fraco é essa porra, velho. Meio assustador, mas tudo bem. E máscara de idoso, já viu? É demais. O Gus Fernandes tem uma. Foi uma boa fantasia que eu já vi. Você põe uma máscara assim, que é um idoso. Igual o do Os Velhinhos Se Divertem. Igual o do Jackass lá, os caras usaram. Que é maravilhoso isso. Então, os caras saem jogando bola, saem jogando batete, tem ferrada. Essa é boa. Isso é muito legal. O Gus tem uma dessa, cara. O original profissional. Lá, ele comprou lá, na gringa. É assustador, cara. Ele passava no posto de gasolina, assim. Beijo pra mim, por favor. Do cara assim, senhor. Eu tenho vontade de ir nessas Comic Con, tipo, San Diego, assim, sabe? Essas bem grandes. Ah, eu também. Que daí deve ser animal. Deve ser uma fantasia. Sabia que a do Brasil já é a maior do mundo? Já é maior que o San Diego? Ô, louco, é? Não é não, cara. Foi. Ano passado, a do Brasil bateu o San Diego. O San Diego é quase o mês inteiro. Então, mas lá, tipo, teve um esvaziamento até das empresas e tal. A do Brasil virou em público a maior do mundo. São só quatro dias e é o maior público do mundo, velho. Aqui é brasileiro, é brasileiro. Os caras, o brasileiro é louco, velho, por essas coisas. É tão ente, gente. É louco, velho. É horrível, é horrível. É muito caro ainda. Muito caro. Os caras fizeram uma área pra cosplayer, tá ligado? Então, pô, você vai fantasiado. Sim, mas lá tem também. Mas a gente tem no carnaval, né? Porque se não, no carnaval, eu ia ficar top. Se eu tivesse um lugar pra poder arrumar maquiagem, por exemplo, da minha menina super poderosa, né? A gente tá aqui no Brasil, arrebenta, velho. O que que foi, Heitor? Aquele ponto que solta no vestido, né? Pra poder arrumar. Às vezes solta a lateral. Você, sabe, a gente que usa vestido, que você tá ouvindo aí, a gente que usa vestido, a gente sabe que às vezes solta um pontinho na lateral, entendeu? O que a fenda mostra demais na coxa, às vezes, né? E aí você não quer. Você quer uma coisa mais, né? Mais pacata, uma coisa mais escondidinha. Então, pô, você não tem como costurar, entendeu? Aí o que que acontece? O meu vestido, por exemplo, das meninas super poderosas, tá cada ano mais rasgado. Então agora, ano que vem, acho que eu já vou de cafetina, porque não tem mais como voltar. Abrir uma fenda na coxa esquerda é que tá muito sensual. Não dá mais pra ser menina super poderosa, entendeu? Não tem mais como utilizar dessa forma. Não adianta, Marcão. A fantasia, ela não dura pudor em você. Ela fica sensual. Não adianta. Qualquer uma, né? Qualquer uma, ela vai sensualizar de alguma forma e tal. E agora, assim, o que que vocês acham que faz uma... O que que tem que ter uma boa fantasia? Pra gente finalizar aqui, o que que tem que ter uma boa fantasia? Fazer que o pacotão tem que ter uma boa fantasia. Amor, né? Nada é com amor, não. Ah, não sou. Eu tenho que ornar com a pessoa que tá dentro, pra dar uma sacanada, né? Pra ficar engraçado. Ornar muito ou, tipo, totalmente louco. Eu gosto. Ou ornar muito ou ornar nada. Por exemplo, eu lembro a fantasia de uma menina que tava de valente. Até já falei no programa, eu acho. Você lembra, né, Heitorzinho? Dela? Você tava no dia? Foi, foi. A gente tava. Cara, a menina era a valente. Era valente. Com o cabelo, toda perfeitinha. Era valente, velho. Então, assim, na hora que eu tente vídeo, tipo, mano do céu, velho. É muito da hora. Agora, assim, é... Já vi menina de branca de neve, mano, igualzinha. Tipo, cara, cabelo igual, não sei o que. Toda... Tipo, muito foda, tá ligado? Como eu, de menina superpósito, não faz o menor sentido. Então, fica bacana também, né? É, ou então, ou o cara é mulambo de propósito, ou quando é muito bom, assim, tipo, perfeito, tal, pô, vale a pena. Mas quando o cara é mulambo de propósito, zoado de propósito... Eu gosto. Aí é bom. Aí vale a pena. Né? Não é o da preguiça. Porque o jogador de futebol, a Capetinha, a Anjinha, é preguiça. É da preguiça. Bebê preguiça, velho. Aí você fala, aí não vale a pena. Ô, será que... Aliás, né, 2020, Capetinha, Anjinha, deu, né? Não, pelo amor de Deus. Já deu. Meu, animais da palma em fora também. É, então. Uma... Um bom detalhe da fantasia, muito importante, é a máscara. A máscara que se coloca aqui, mas não é exatamente pela estética da fantasia, mas pela pessoa que veste se sentir o bagulho. É tipo a criança que tampa o olho e acha que ela tá escondida dos outros. Quando a pessoa põe a máscara do bagulho, ela tá enxergando a máscara e ela fala, mano, eu tô no modo Jirai. Pensa, Jirai igual o Jirai. Se às vezes a pessoa não tá olhando a fantasia o tempo todo, põe ela na cara, a pessoa não vai encarnar o personagem o suficiente. É, tem que ser roleplay, roleplay. Não adianta você dar a máscara do Hulk pro moleque, ah, é herói. Ah, eu sou homem de ferro. Pronto, já estragou. Sabe quando que eu tive que encarnar essa porra? Quando a gente tava na Rússia, a gente levou a cabeça do periquito, do periquito pistola. Uhum. Olha aí. Genial. Canarinho. A cabeça de EVA. Periquito. É o periquito pistola, o canarinho pistola. Canarinho. Só que, mano, o canarinho pistola, ele tava muito pistola. Muito pistola. Era uma cara muito emburrada. Mano, quem metia a cabeça dele tinha que encarnar, porque vinha muita gente tirar foto. Ah, ótimo, né? Já parava aqui, já. Já metia a foto usada aqui, ó. Aí, vinha tirar foto, já mandava uma zaia aqui, já. Caralho, era muito da hora. Aí, assim, teve um dia que eu tava tão bêbado e eu tava tão suado dentro do canário. Pô, vinha criança tirar foto, né, velho? As crianças russas. E as crianças russas, elas falam inglês até que razoável, que tem na escola desde pequenininha e tal. É, então. Vê se elas dançam quadrilha. Exato, eu tentando explicar pras crianças que ela tinha que ir bem na escola, entendeu? O canarinho pistola, eu bebaço, dando lição de moral pra uma criança. Então, assim, eu encarnei de um jeito muito errado. Batei uma brisa errada. Tá vendo? Olha, tem que ir pra escola, hein? Eu falei, mano, eu tô achando que eu tô no Brasil, velho. Eles já vão pra escola. É, pega o leve leite. Eu tava viajando, não fazia o menor sentido, entendeu? Não fazia o menor sentido, mas eu encarnei. É bom, é isso aí. E isso faz a fantasia valer a pena. Eu acho que também a fantasia tem que ter um bom frescor, que a gente já falou. O ideal da fantasia é ter frescor. Não dá mais pra fantasia... Cara, carnaval numa época de calor, por exemplo. Festa vai tá quente. Não adianta ter que ter coisa colando. Game of Thrones, o cara vai de... Game of Thrones. Eu valorizo, eu valorizo a força de vontade. Então, mas não dá, né? Carnaval não dá pra sair de Game of Thrones. Você vai morrer. Você vai morrer e não vai voltar igual o Jones, não. É. Entendeu? Tem gente que passa mal, velho. Tem gente que passa mal real. Umas roupas pesadonas, tal. Mete uns couro, cara. Então o frescor é o mais importante, verdade. Couro, é. É o mais importante. A facilidade de retirar a fantasia é importante? Importante, né? Porque às vezes você pega esse macacão... Como é que você vai no banheiro depois com o macacão desse? Isso, é. Você precisa de um banheiro. Às vezes é químico. Você tá lá no meio do Barrondina... Ih, se ferrou. Ou seja, a casa de papel não dá a não ser que você tenha velcro nas laterais, tá ligado? Porque você tira igual roupa de Clube das Mulheres. E outra, a casa de papel também é preguicinha, hein? Preguicinha também. Você compra a máscara e acabou. É um novo V de Vingança, né? É, é um novo V de Vingança. É um novo V de Vingança. É o dele e um V de Vingança. Teve a fase do Jason, teve a fase do Fred Kruger... Mas Jason é bom. É fazinha de máscara. É legal, mas assim, já deu também, né? Qualquer coisa... Vamos combinar que qualquer coisa que você só compra um item e não vale como fantasia? Boa. É, então. Não vale também. Não vale. A fantasia é a partir de dois itens. A partir do mínimo. Mano, bota um brinco. Você entendeu? Mas não me vai com... Ai, estou de vestido, sou a Mulan. Teu cu, entendeu? Não é Mulan nada. Bota um outro item aí. Vai com uma espada. O inimigo pintar a cara. Mas não me vai por achar que é a Mulan. Estou de pano, sou o monge. Olha lá, oito horas. Estou quieto. Não, estou ligado. É monge. É monge. É dois itens. Um pano amarelo e um pano vermelho. Isso, é. No mínimo dois itens. É que senão não tem a menor condição de você considerar uma fantasia válida. Exatamente. E o custo da fantasia? Qual que é o limite do custo de uma fantasia? Aí, depende da classe, né? R$10,00. Ok, depende. Cara, fantasias que eu tenho atualmente... Uma é... Eu tenho três fantasias atualmente. Apenas três. Que eu não paguei nada sobre elas. Todas eu ganhei, tipo, por evento ou sei o que. Eu tenho uma de... Eu tenho uma zaza de anjo da hora, que era do passageiro da forma que o ex foi loucaço de zaza de anjo. E aí, ele rapidinho enjoou do bagulho e tirou. Falou, não tio, você que vai botar... Mano, eu tenho o bagulho até hoje. Você está completamente caro. Mas ano que vem, você estará no carnaval comigo. Ó. E você pode ir daquele X-Men, né? Você fala que você não é um anjo normal. Você é o X-Men... Você tem o cabelo igual o dele, velho. É, ó. É o X-Men que eu acho que ele chama anjo. Ou anjo... Não lembro do nome. Último passageiro. É o X-Men. Pode ser, né? O... Cidade dos Anjos também. Eu sempre dou uma... É sobretudo. Eu sempre dou uma mixada. Esse ano eu fui de anjo com palhaço. Botei nariz e roupa de palhaço. Vamos ver o que vai ter no que ver. É o... Quais são as outras duas? É... Uma de... Então, a outra é de palhaço. E a outra é de pânico. Aí vai juntar três, foda. É... Não, e essa legal que é de pânico, que é aquela túnica que você fecha que é igual o cara foi de morte pra assustar os velhinhos? Cara, mas isso dá um cagar, assim. Essa roupa... Eu já fui uma... Eu fui uma vez numa festa com isso. Não é legal você andar com isso na rua, não, velho. A galera meio que passa mal, assim. Não, eu botei ela no bloco e aí eu era o puro osso. Ah, tá. Mano, anjo com palhaço. Vou te mandar uma foto, Piero. Você vai ver. Que belezinha que eu não... Indeciso pra caralho. Que belezinha, mamãe. Nem põe foto, senão os caras já vão... Eu tenho que me esforçar pra fantasia do carnaval, carnaval é free style. Os caras vão cancelar você, mano. Os caras vão cancelar. Você tá achando que anjo é palhaçada? Você tá achando o quê? Você tá tirando o sal da cara do anjo? Pô, quem é você? Mas quem você tá fazendo os anjos ou os palhaços? Não, a mini... A Sarah Winter, pô. Vai ficar... A Sarah Winter, você tá bravo. Tem doido. Ah, então tudo bem. Tô brincando. Você pretende gastar, Marcão, com a próxima fantasia? Cara, não, velho. A última que eu gastei foi a do... A do Superman Não Casa, porque valia a pena muito ter o boneco. E, mano, o boneco, ele vira uma atração do carnaval. Pra você ter uma ideia, teve uma moça desse carnaval, né? Um negócio aí, né? Que a gente teve guarda compartilhada dele. Aí, uma noite ficava na casa dela, uma noite ficava na nossa. Cara, foi... Mano, ele vira uma atração do rolê. Gente dando bebida alcoólica pra ele. Hoje, esse boneco, ele tem cheiro de bebida alcoólica horroroso, né? Altamente embriagado. Mas eu não gasto mais, não. Eu ganhei no Amigo Secreto do ano passado. Eu não tinha uma saia boa de bailarina, né? Eu tinha um cloutu sem vergonhíssimo que não cabia na minha bunda, digamos, né? Não cabia. Aí, eu tinha que ir de bermuda embaixo. Rapaz, a menina sabia... Ela tinha visto no meu Instagram que eu gosto de carnaval, né? Que eu sou um entusiasta do carnaval brasileiro, de blocos. E ela me deu uma saia tamanho GGGG. Só que eu pareço aquelas bailarinas aposentadas, sabe? Eu fico parecendo a Ana Botafogo. Sabe? A Ana Botafogo tocando a comissão de frente da Mangueira. Ali, não parecia a Ana Botafogo com aquele vestidão longo. Tem uma nágua também. Tem uma nágua no vestido de bailarina. Mas é ótimo, cara. Que é super pesquinha. Então, a minha fantasia, apesar de ela ser simples, ela vai muito tecido. Vai mais, tipo, de 3 metros de pano. Então, quando eu tiver que comprar de novo, vai gastar uma graninha. Infelizmente, não é tão barato, não. Saber que é isso. Tem uns 3 metros. Corta um metro só e faz um monge tubinho, assim. Vai ficar bonito, cara. Se alguém falar, ah, não é o Dalsim, não. Você fala, é o Lodum. Aí, a procuração está fulida. É, deixa a mãozinha pra frente aqui, ó. É o Lodum, caralho. Vamos lá, hein? Os braços, os negocinho branco. Tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac. Que está aqui na arquibancada aqui. Henrique Oliveira, parabéns, bebê. Parabéns, aniversário. Aí, parabéns, Henrique. Parabéns, viu? Parabéns, Henrique Oliveira. Olha, só ganhou. Olha, parabéns. Muita sacanagem nesse ano que vem agora. Muita saúde pra aguentar e dinheiro pra pagar essa sacanagem toda aí. Essa ousadia toda. Tá certo? Saulo Araraque, um abraço. Fernando Almeida, Gabriel Balbinô, Bia Lopes, que convenceu o marido de ficar na sala, tá aqui com nós ainda. Ghost Dog. Pô, o Daryl, pela primeira vez, viu, ao vivo esse arrombado. Legal. Gabriel Cordeiro, um abraço também. Quem mais tá por aqui? Deixa eu ver quem comentou. Fernando Almeida, eu já falei. Bia Lopes, eu já... O Elton Polido, né? Só entra pra falar absurdo. Grande Polido. Que é o Zap se fantasiando de garrafa pra dança da garrafa. Isso é muito bom. É... Quem mais tá por aqui? Salararaque. Mas são os mesmos mau elementos aí que comentaram. O Caleb Tavares tá por aqui. Super Caleb meu. Super Caleb meu. Aí, deixa eu ver os últimos comentários que eu não peguei aqui. Marcão cosplay de Guilherme. Foi o Guilherme puxado no PPT pra cima, né? É, puxou. A imagem puxando pra cima, porque eu sou mais gordo e mais alto, né? O Heitor é o Tintim da Liberdade, gostei muito. É mesmo. Olha só. Bora de Borara pro próximo, bora. Ixi. O Zapelino com esse shape, com asa, jamais pensei que ia ser um anjo. Ia confundir com a Aedes aegypti. Olha que filho da puta, hein? Olha aí, mas é uma boa. Dá pra ir de dengue e praga, mano. Dá pra ir de dengue e praga da Xuxa. Acho que ele ia lançar uma Tinkerbell. Tá, vamos de dengue e praga e melocotão, velho? No carnaval, só disso aí. Melocotão você morre, né? Melocotão você morre. Dengue e praga é bom, dengue e praga dá. Dengue e praga é bom. Dengue e coronga e febre amarela. É. É isso. Bom, fechado então. Bom, você que tá aí de bobeira, vai lá, toca no Spotify, toca lá, toca em todos os lugares, ouve a gente, passa pros amigos. Mande recado, Zap. Sigam lá, arroba o Thiago Zap. E muito obrigado a todos. Ouçam episódios antigos e tomem água. Leitorzinho. Isso aí, até semana que vem. Danielzito. Então, Instagram, Twitch, você já sabe, arroba o Daniel Piero. Tweet Pinheirão. É isso aí, fiquem bem. E ó, você já descobriu quem é o cantor que eu tô procurando? No final do episódio eu vou contar. Como é que acabou já? Mas é no final da edição só. Precisa ouvir de novo, entendeu? Só depois. Só lembrando um negócio aqui. Estamos, como posso dizer? Como é que chama aquele cara que cavuca as coisas? Garimpeiro? Puta, garimpeiro. Muito melhor do que eu tinha imaginado. Tinha pensado em arqueólogo. Eu ia falar carpinteiro. Olha só. Garimpeiro é muito bom. Estamos garimpando os melhores momentos da história do BSC. Olha aí. Tá certo. Eu, Zapelino e Heitor, estamos nessa luta de pegar o puro suco do milho do BSC. E você, ouvinte, vai ajudar. Exatamente. Você pode ajudar. Por quê? Porque é legal. Porque vai ser legal. Eu montei um formulário. E é porque a gente quer saber o que vocês mais gostaram também. Porque o nosso gosto é muito mau gosto, como vocês conseguem acompanhar. Exatamente. A gente quer saber o que vocês gostaram, que provavelmente vai ser melhor. Exatamente. Porque a gente vai pegar esses melhores momentos e vamos usá-los para novas coisas que o BSC vai fazer. Então, cara, mandem pra gente momentos que vocês acham incríveis. Não adianta mandar assim, ah, é aquela história do Narninha. A gente até lembra alguns lugares, né? Tem uns que a gente não lembra onde tá, qual minuto que tá, qual programa que tá. Então, pô, ouvir um programa antigo, ter um momento da hora, manda pra gente. Boa. Programa 137, minuto 15, minuto 17 e meio. Se quiser, manda assim, ah, mais ou menos 15. Já ajuda, mas assim, quando mais certo, melhor, pra gente poder recortar esses momentos e fazer uns negócios legais. Vem novidades por aí do BSC. Estamos muito animados. Que é o quê, né, Heitor? É o que o desemprego tá trazendo pra gente, né? É o tempo pra focar nessa budega. Então, agora vamos ter novidade pra caceta. Vocês já vão ver coisas que tá acontecendo aí, já. Você vai ver, nosso Instagram já tá diferente, já tá tendo post. Já tá tendo umas coisas lá. Olha, olha que delícia, hein? Em 2020, olha quem achava que estávamos na pior, hein, Heitor? Estamos tomando um drink pra cena, hein? Que delícia. 2020 tá começando, hein? Já tá começando pra gente. Um forte abraço pra todo mundo e até semana que vem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau, 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 tchau.